Eu quero tchau, já cantei berê, já cantei tchau, tchau, tchau Pra você fez te lê lê, mas tem uma nova onda Que agora vai tombar, depois do ar eu te pego E do tchau, tchau, tchau Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Eu seigento, mas todas as das manhãs que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é bem o cabo, mas eu fico Ah, delícia, ah, delícia Quando eu canto na balada, a mulher ainda grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem, viu, 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 tchau, 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 tchau Ah, delícia, ah, delícia Tchau, 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 tchau Eu quero te dar em relação ao meu mundo Tchau, 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 tchau